Eu sou a Mabel Grazi, estou aqui para convidar você a participar do programa Mercado Aberto, que é uma excelente ferramenta na qual muitas empresas já divulgam seus produtos e seus serviços. Anuncie você também! Basta entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone 3045-6460 ou pelo site www.passospropaganda.com. Vem para cá e anuncie!